Como é que vai, senhor Levi? E aí, firme, hein? Tudo bom? Vamos te dar entrevista, mas não sai? Vamos fazer assim, ó. Quando sair o aerotrem, sai o senhor não sei o que. Claro. Por isso que eu tô pedindo aqui pro Emílio, caso ele seja candidato, de cara já pedi. Emílio, faça o aerotrem que você vai ganhar. Ah, quer dizer, eu crente que o senhor veio dar parabéns, o senhor veio fazer lobby. Ah, não. Tá rolando uma baladinha ali, eu não consegui companhia pra ir. Vamos lá dançar com as meninas? Não, rapaz, não sei dançar. Vamos ensinar ele a dançar, gente. Parceria, parceria. Vamos lá? Vamos lá, tá bombando. Vamos lá, vamos lá. Vem. Me dando muito bem, olha só, numa balada lotada com o Levi Fidelix. Tem como me dar melhor? A dança do aerotrem. Eu sou o aerotrem. Eu sou o Danilo Gentili e achei que já tinha visto de tudo. Tchau, Danilo Gentili. Ai, ai, ai. O pavo da PEC Santos, o senhor é Danilo Gentili. E a dança do aerotrem. É uma dança que exige, assim, um domínio corporal impressionante, né? Mas o Mario. Parece o Playmobil. A dança do Playmobil. Agora a gente...